Tem cheiro de esperança, tem cheiro de ano novo, tem cheiro de carro bacana, tem cheiro de prêmio no programa Pense Alto. Tem que anotar as ofertas da semana? Se liga porque eu falo de Fiesta 1.6 LFX completo, ano 2013. Entrada e parcelinhas de R$ 7,29, carro bacana, hein gente? Agora também tem Celta Life 1.0 LFX, ano 2011. Entrada pequenininha, pequenininha, pequenininha e mensais. São menores, dá uma olhadinha, R$ 648,00. Prêmio Multimarcas, Coração da Cidade, Rua 7, Setembro e R$ 361. Atendimento pelo WhatsApp 15, 99781-7125. Feliz ano novo, é o que deseja prêmio Multimarcas pra você.